O Jogo da Vida e Como Jogá-lo Audiobook do livro de Florence Scovelski Publicado originalmente em 1925 Capítulo 5 – A Lei do Karma e a Lei do Perdão O homem recebe apenas o que ele dá. O jogo da vida é um jogo de bumerangues. Os pensamentos, os atos e as palavras do homem retornam a ele, mais cedo ou mais tarde, com uma precisão surpreendente. Essa é a lei do karma, que em sânscrito significa retorno. Tudo o que o homem semear, isso também encolherá. Por exemplo, uma amiga me contou esta história de si mesma, ilustrando a lei. Ela disse, cumpro todo o meu karma com minha tia, o que quer que eu diga a ela, alguém diz a mim. Muitas vezes fico irritada em casa, e um dia, disse a minha tia, que estava conversando comigo durante o jantar. Chega de conversa, quero comer em paz. No dia seguinte, eu estava almoçando com uma mulher com quem eu queria causar uma ótima impressão. Eu estava conversando animadamente, quando ela disse, chega de conversa, quero comer em paz. Minha amiga está em um nível elevado de consciência, e portanto, seu karma retorna muito mais rapidamente do que o de uma pessoa no plano mental. Quanto mais o homem sabe, mais ele é responsável, e uma pessoa com conhecimento da lei espiritual, mas que não a pratica, sofre muito com isso. O temor do Senhor, lei, é o princípio da sabedoria. Se lermos a palavra Senhor, lei, isso tornará muitas passagens da Bíblia muito mais claras. Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor, lei. É a lei que se vinga, não Deus. Deus vê o homem perfeito, criado à sua imagem, imaginação, e a quem foi dado poder e domínio. Essa é a ideia perfeita do homem, registrada na mente divina, aguardando o reconhecimento do homem, pois o homem só pode ser o que ele vê que é, e só pode alcançar o que ele vê que está alcançando. Nada acontece sem um observador, é um ditado antigo. O homem vê primeiro o seu fracasso ou sucesso, sua alegria ou tristeza, antes que se torne visível a partir das cenas estabelecidas em sua própria imaginação. Observamos isso na mãe que imagina a doença de seu filho, ou na mulher que vê o sucesso de seu marido. Jesus Cristo disse, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Portanto, vemos que a liberdade, de todas as condições infelizes, vem por meio do conhecimento, um conhecimento da lei espiritual. A obediência precede a autoridade, e a lei obedece ao homem quando ele obedece a lei. A lei da eletricidade deve ser obedecida antes de se tornar serva do homem. Quando manuseada de forma ignorante, ela se torna o inimigo mortal do homem. O mesmo acontece com as leis da mente. Por exemplo, uma mulher com uma forte vontade pessoal, desejava ser proprietária de uma casa que pertencia a um conhecido, e frequentemente fazia imagens mentais de si mesma morando na casa. Com o passar do tempo, o homem morreu e ela se mudou para a casa. Vários anos depois, quando adquiriu o conhecimento da lei espiritual, ela me disse, você acha que eu tive alguma coisa a ver com a morte daquele homem? Eu respondi, sim, seu desejo era tão forte que tudo abriu caminho para ele, mas você pagou sua dívida kármica. Seu marido, a quem amava devotadamente, morreu logo depois, e a casa foi um elefante branco em suas mãos durante anos. O proprietário original, entretanto, não poderia ter sido afetado pelos pensamentos dela, se tivesse sido positivo na verdade, nem o marido dela, mas ambos estavam sob a lei kármica. A mulher deveria ter dito, sentindo o grande desejo pela casa, inteligência infinita, dê-me a casa certa, tão encantadora quanto esta, a casa que é minha por direito divino. A seleção divina teria proporcionado perfeita satisfação, e trazido o bem para todos. O padrão divino é o único padrão seguro para se trabalhar. O desejo é uma força tremenda, e deve ser direcionado para os canais corretos, caso contrário, o caos se instala. Ao demonstrar, o passo mais importante é o primeiro, pedir corretamente. O homem deve sempre exigir apenas aquilo que é seu por direito divino. Voltando à ilustração, se a mulher tivesse tomado essa atitude, se esta casa que eu desejo é minha, não posso perdê-la, se não é, dê-me o equivalente, o homem poderia ter decidido se mudar, harmoniosamente, se fosse a escolha divina para ela, ou outra casa teria sido substituída. Qualquer coisa que seja forçada a se manifestar por meio da vontade pessoal é sempre mal empregada, e tem sucesso sempre ruim. O homem é advertido, não se faça a minha vontade, mas a tua, e o curioso é que o homem sempre obtém exatamente o que deseja quando abre mão da vontade pessoal, permitindo assim que a inteligência infinita trabalhe por meio dele. Ficai quietos e veja a salvação do Senhor, lei. Por exemplo, uma mulher me procurou em grande aflição. Sua filha havia decidido fazer uma viagem muito perigosa, e a mãe estava cheia de medo. Ela disse que havia usado todos os argumentos, apontado os perigos que enfrentaria, e a proibido de ir, mas a filha se tornou cada vez mais rebelde e determinada. Eu disse à mãe, você está forçando sua vontade pessoal sobre sua filha, o que não tenho direito de fazer, e seu medo da viagem está apenas atraindo-a, pois o homem atrai o que teme. Acrescentei, solte e tire as mãos mentais, coloque nas mãos de Deus e use esta declaração, coloco esta situação nas mãos do amor e da sabedoria infinitos, se esta viagem for o plano divino, eu a abençoo e não resisto mais, mas se não for divinamente planejada, agradeço por ter sido dissolvida e dissipada. Um ou dois dias depois, sua filha lhe disse, mãe, desisti da viagem, e a situação voltou ao seu nada nativo. É aprender a ficar parado, o que parece tão difícil para o homem. Tratei mais detalhadamente dessa lei no capítulo sobre a não-resistência. Vou dar outro exemplo de semeadura e colheita, que surgiu da maneira mais curiosa. Uma mulher me procurou dizendo que havia recebido uma nota falsa de 20 dólares, dada ela no banco. Ela ficou muito perturbada, pois disse, as pessoas do banco nunca reconheceram seu erro. Respondi, vamos analisar a situação e descobrir por que você a traiu. Ela pensou por alguns instantes e exclamou, eu sei, enviei a um amigo muito dinheiro de mentira, só por brincadeira. Portanto, a lei havia lhe enviado algum dinheiro de mentira, pois ela não sabe nada sobre piadas. Eu disse, agora vamos invocar a lei do perdão e neutralizar a situação. O cristianismo está fundamentado na lei do perdão, Cristo nos redimiu da maldição da lei kármica, e o Cristo dentro de cada homem é seu redentor, e salvação de todas as condições desarmônicas. Então eu disse, Espírito infinito, invocamos a lei do perdão, e agradecemos o fato de que ela está sob a graça, e não sob a lei, e não pode perder esses vinte dólares que são dela por direito divino. Agora, disse eu, volte ao banco e diga-lhes, sem medo, que o dinheiro lhe foi dado por engano. Ela obedeceu, e para sua surpresa, eles pediram desculpas e lhe deram outra conta, tratando-a com muita cortesia. Portanto, o conhecimento da lei dá ao homem o poder de apagar seus erros. O homem não pode forçar o externo a ser o que ele não é. Se ele deseja riquezas, ele deve ser rico primeiro em consciência. Por exemplo, uma mulher me procurou pedindo tratamento para prosperidade. Ela não se interessava muito pelos assuntos domésticos, e sua casa estava em grande desordem. Eu lhe disse, se você deseja ser rica, precisa ser organizada. Todos os homens com grande riqueza são organizados, e a ordem é a primeira lei do céu. E acrescentei, você nunca ficará rica com um fósforo queimado na almofada de alfinetes. Ela tinha um bom senso de humor, e começou imediatamente a colocar a casa em ordem. Ela reorganizou os móveis, arrumou as gavetas da escrivaninha, limpou os tapetes, e logo fez uma grande demonstração financeira, um presente de um parente. A mulher, por sua vez, foi transformada e se mantém financeiramente bem, estando sempre atenta ao exterior e esperando prosperidade, sabendo que Deus é o seu suprimento. Muitas pessoas ignoram o fato de que presentes e coisas são investimentos, e que acumular e economizar invariavelmente levam à perda. Há o que dispersa, e contudo, aumenta, e há o que retém mais do que convém, mas tende à pobreza. Por exemplo, conheci um homem que queria comprar um sobretudo forrado de pele. Ele e sua esposa foram a várias lojas, mas não havia nenhum que ele quisesse. Ele disse que todos tinham uma aparência muito barata. Por fim, mostraram-lhe um que, segundo o vendedor, estava avaliado em mil dólares, mas que o gerente lhe venderia por 500 dólares, pois estava no final da estação. Suas posses financeiras totalizavam cerca de 700 dólares. A mente racional teria dito, você não pode se dar ao luxo de gastar quase tudo o que tem em um casaco, mas ele era muito intuitivo e nunca raciocinava. Ele se virou para a esposa e disse, se eu comprar esse casaco, ganharei muito dinheiro. Então, sua esposa consentiu, mas de forma fraca. Cerca de um mês depois, ele recebeu uma comissão de 10 mil dólares. O casaco fez com que ele se sentisse tão rico, associando-o ao sucesso e à prosperidade, sem o casaco, ele não teria recebido a comissão. Foi um investimento que rendeu grandes dividendos. Se o homem ignorar essas orientações para gastar ou doar, a mesma quantia de dinheiro será usada de forma desinteressante ou infeliz. Por exemplo, uma mulher me contou que, no dia de ação de graças, informou a família que não tinha dinheiro para o jantar de ação de graças. Ela tinha o dinheiro, mas decidiu economizar. Alguns dias depois, alguém entrou em seu quarto e tirou da gaveta da comoda a quantia exata que o jantar teria custado. A lei sempre protege o homem que gasta sem medo, com sabedoria. Por exemplo, uma de minhas alunas estava fazendo compras com seu sobrinho pequeno. A criança queria muito um brinquedo, mas ela lhe disse que não tinha dinheiro para comprar. De repente, ela percebeu que estava buscando a falta, e não reconhecendo Deus como seu suprimento. Então, ela comprou o brinquedo, e ao voltar para casa, pegou na rua a quantia exata de dinheiro que havia pago por ele. O suprimento do homem é inesgotável e infalível. Quando se confia plenamente nele, mas a fé ou a confiança deve preceder a demonstração. De acordo com a sua fé, seja feito a você. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem, pois a fé mantém a visão firme, e as imagens adversas são dissolvidas e dissipadas, e a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Jesus Cristo trouxe as boas novas, o Evangelho, de que havia uma lei mais elevada do que a lei do karma, e que essa lei transcende a lei do karma. É a lei da graça, ou do perdão. É a lei que liberta o homem da lei de causa e efeito, a lei das consequências. Sob a graça, e não sob a lei. Foi nos dito que, neste plano, o homem colhe onde não semeou, as dádivas de Deus são simplesmente derramadas sobre ele. Tudo o que o reino proporciona é dele. Esse estado contínuo de bem-aventurança, aguarda o homem que superou o pensamento da raça, ou do mundo. No pensamento do mundo há tribulação, mas Jesus Cristo disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O pensamento do mundo é o do pecado, da doença e da morte. Ele viu sua absoluta irrealidade, e disse que a doença e a tristeza passarão, e a própria morte, o último inimigo, será vencida. Sabemos agora, de um ponto de vista científico, que a morte pode ser vencida, se a mente subconsciente for impregnada com a convicção da juventude eterna, e da vida eterna. O subconsciente, sendo simplesmente um poder sem direção, executa ordens sem questionar. Trabalhando sob a direção do superconsciente, o Cristo ou Deus dentro do homem, a ressurreição do corpo seria realizada. O homem não mais jogaria fora seu corpo na morte, ele seria transformado no corpo elétrico, cantado por Walt Whitman, pois o cristianismo se baseia no perdão dos pecados, e em um túmulo vazio. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí